No escuro, eu vejo os mortos que tem me julgou Trevendo as vozes de um doceito Ouvindo todas as sentenças que eu não mereci E eu nem saí do pensamento Seu medo não vai te redimir Seu passado vai te destruir Fugirei do jogamento Apagar as coisas que tentou esconder E o merda que não se perdeu Me desprender de tudo e não me arrepender E assim lembrar que o culpado fui eu Pouco tempo pra você se lamentar Dos dias que me tinham pra nunca mais voltar Sempre vivo é como um pesadelo na memória São coisas que um dia alguém vai carregar Vejo as pedras que jogaram contra alguém Tomei moção de amados pelo céu Fugirei do jogamento Apagar as coisas que tentou esconder E o merda que não se perdeu Me desprender de tudo e não me arrepender E assim lembrar que o culpado fui eu Me desprender Me desprender Tenta fugir Não há limitar Não há limitar a do Nem Nem Tive a chance De dizer não Pra tudo isso que me trouxe aqui Apagar as coisas que tentou esconder E o merda que não se perdeu E o merda que não se perdeu Me desprender de tudo e não me arrepender E assim lembrar que o culpado fui eu Teu passado vai tind Jian Tenho водa não vai tindê Need ? ? ? ?